Simone Tebbit diz que Bolsonaro teve a capacidade de extrair o que há de pior nas pessoas. Acompanhe. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, atribui ao ex-presidente Jair Bolsonaro parte da responsabilidade pelos atos antidemocráticos em Brasília no último dia 8 e disse que o ex-capitão teve a capacidade de extrair o que há de pior em algumas pessoas. Abre aspas. Não podemos imputar isso a decisões isoladas de uma minoria da população brasileira. Nós vivemos quatro anos de negacionismo à vida, de ataques à Constituição, às instituições democráticas, ao Supremo, ao Congresso Nacional, à política, de discurso de ódio, de mentiras deslavadas que foram transformadas em fake news, que viralizaram pelo Brasil dividindo os brasileiros e fazendo uma verdadeira lavagem cerebral. fecha aspas, disse Tebbit. Eu concordo com a Simone Tebbit. Não é fato isolado de uma minoria que apoia e apoiava o ex-presidente Bolsonaro. Tudo que está acontecendo, o que aconteceu também no país no dia 8 de janeiro, é consequência de narrativas que foram feitas durante quatro anos. E todo mundo sabe que da boca do Bolsonaro, todos os gritos de ordem que foram feitos lá em Brasília no dia 8, saíram aí primeiro da voz do ex-presidente Bolsonaro. Vamos aguardar para saber o que a justiça vai fazer com tudo isso.